Leitura morfossintática, sabe o que é isso? É a leitura em que ao mesmo tempo você se preocupa com detalhe a morfologia de uma palavra, mas também se preocupa com a função sintática. Claro, por trás dessa leitura sempre vai estar a semântica, o sentido das coisas. Vamos perceber isso nessa estrofe do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Um poema famoso chamado Autopsicografia, do Fernando Pessoa, poeta de fama mundial, poeta da literatura portuguesa. Proposta. A proposta é que a estrofe contém três Qs, dois deles são pronomes. É uma proposta certa ou é uma proposta errada? Bem, normalmente, quando o Q é pronome, ele pode ser trocado pela palavra qual. Ele é muito popular, muito famoso no papel de pronome relativo. Vamos ler de novo? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que esse primeiro Q não é igual a qual. Ele não representa uma palavra anterior. E depois, a fingir que é dor, depois do verbo fingir, o Q que aparece é a conjunção integrante. E a dor que deveras sente, a dor a qual deveras sente. São três Qs, mas apenas um deles é pronome e você está diante de uma proposta errada. Quer reforço? Então, aprenda a ler morfossintaticamente comigo agora. Olha, quando você lê e encontra tal, tanto, tão que, é a famosa correlação entre as palavras, acredite, você está diante de um fenômeno chamado conjunção. É a famosa ideia de consequência. O poeta finge tanto que a dor parece ser falsa. Note como tanto pertence à primeira oração e que a dor parece ser falsa, o Q pertence à segunda. Você está diante do sentido do tanto, que é em tal alto grau. Você sabe a classe gramatical de tanto, que é a divérbio de intensidade. Você sabe a ideia do tanto que, que é a ideia de consequência. E a classe de tanto que, que é a famosa locução conjuntiva consecutiva. Só agora você conclui que o poeta finge tanto que a dor parece ser falsa. É um período composto em que a primeira oração chama-se oração principal e a segunda oração subordinada, adverbial, consecutiva. Percebeu como funciona? Você tem uma série de informações que envolvem o tanto, envolve o quê? Essas informações são tanto morfológicas quanto semânticas e sintáticas para você concluir que todas as vezes em que o tanto que estiverem no período, você tem uma oração principal e uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Quer mais detalhes? Então acompanhe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas a primeira oração chama-se oração principal e a segunda naturalmente a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quem nos leva a todas essas deduções é o conjunto. Note que nós temos um quê no papel de conjunção, não o quê no papel de pronome. Portanto, isso faz a diferença entre uma oração subordinada, adjetiva, e essa que você está olhando para ela agora, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Percebeu? Agora a percepção do quê? Pronome relativo. Olha como a troca do quê pelo qual é uma troca rápida e coerente. A palavra dor é o substantivo que antecede o quê? Recebe o nome de antecedente. Substantivo é a classe gramatical. E o quê? Naturalmente é o pronome relativo, o qual também tem o mesmo papel, pronome relativo. E agora o conjunto. Ele finge a dor que devera sente. A primeira parte chama-se oração principal e a segunda parte oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então, discutir essas relações dentro do período é fundamental para você evoluir com essas duas ou três leituras de uma vez só. A leitura morfológica, a leitura sintática e, por trás das duas, o sentido das coisas. Tranquilo? Bem, você sabe que as nossas videoaulas são simples e eficientes e que o nosso conteúdo está à sua disposição de duas maneiras. Uma, de forma gratuita. Quer colaborar? Não quer gastar dinheiro? Então, inscreva-se no nosso canal do YouTube e você já estará colaborando. Bem, se você quer colaborar de modo financeiro, nós temos uma proposta que é simbólica. Todos os meus cursos, todas as minhas videoaulas, por uma taxa, uma única taxa anual. Não é mensalidade, é uma anuidade. Fique à vontade, mas de qualquer modo, aprenda. Até o nosso próximo encontro.